Mas pra quê? Pra quê tanto céu? Pra quê tanto mar? Pra quê? De que serve esta onda que quebra E o vento da tarde? De que serve a tarde Inútil paisagem? Pode ser Que não venhas mais Que não voltes nunca mais De que servem as flores que nascem Pelos caminhos Se o meu caminho Sozinho é nada Que não venhas mais Que não venhas mais Que não venhas mais Que não venhas mais De que servem as flores que nascem Pelos caminhos Se o meu caminho Se o meu caminho Sozinho É nada 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 Tão 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 Sozinho, amor Nem É bom pensar Que eu não volto mais Desse meu caminho Ah, pena eu não saber Como te contar Que o amor foi tanto E no entanto eu queria dizer Vem, eu só sei dizer Vem, nem que seja só Pra dizer adeus Ah, pena eu não saber Como te contar Que o amor foi tanto E no entanto eu queria dizer Vem, eu só sei dizer Vem, nem que seja só Para dizer adeus Adeus Vem, nem que seja só Vem, nem que seja só